Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na primeira fila, eu sou o Kevin Nicholas e hoje teremos lendas nesse vídeo. Enquanto eu estou trajado com o time classificado para a final da Champions League, falaremos de grandes corridas de lendas da Fórmula 1, na real a melhor de algumas delas. Ao todo serão 8 lendas, não necessariamente os 8 maiores pilotos da história, mas botei aqui os 3 campeões brasileiros e 5 dos maiores nomes da história da categoria. E claro, dando aquele ganchinho para uma parte 2. O miserável é um gênio! E de critérios vai ser basicamente a minha opinião, do que eu acho a melhor corrida de cada piloto que aparecer aqui. E já peço perdão para Ascari, Alonso, Vettel, Jack Stewart, Graham Hill, Nick Lauda, mas são só 8 aqui, então esses daí ficam para uma futura parte 2. Mas antes de parar o vídeo, eu quero fazer mais uma vez um apelo a vocês. Vocês sabem o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, todo mundo precisando de ajuda e muita ajuda. Então eu vou deixar aqui um QR Code, cara, de uma vaquinha solidária feita por vários influenciadores, como o Badim, o Pretinho Básico, que são lá do Rio Grande do Sul, que já arrecadaram vários milhões, mas toda ajuda é bem-vinda. Então para quem quiser ajudar, cara, aqui está o QR Code, que leva diretamente para a vaquinha, para o site da vaquinha, que é vaquinha.com.br barra enchentes. E também tem a chave Pix, para quem quiser doar por Pix, que é enchentes, arroba vaquinha.com.br. Então para quem quiser ajudar, que é uma situação assim terrível, é uma situação delicadíssima, cara, por favor ajudem, né, cada ajuda é bem-vinda. Então aqui está a vaquinha, né, enfim, para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. E eu também deixarei o QR Code durante todo o vídeo aqui na tela, vai estar aparecendo, se não me engano, aqui, tá? Então é isso, vocês já sabem, bora para o vídeo. Já vamos iniciar nos anos 50, com o cara mais dominante dessa geração, o Juan Manuel Fangio. Claro que nesses tempos mais antigos, geralmente pilotos como o Fangio tinham performances dominantes, liderando de ponta a ponta. Mas tinham também umas corridas brilhantes. E uma delas foi o GP da Alemanha de 1957 em Nürburgring Nordschleife, que eu já contei, inclusive, em um vídeo das melhores corridas de recuperação da história que vai estar aparecendo aqui no card. Como vocês sabem, a pista de Nürburgring Nordschleife é gigantesca. E na época tinha 22,8 quilômetros de extensão. O argentino era o pole, mas perdeu a liderança na largada, mas recuperou a ponta em duas voltas. Só que chega na metade de prova, ele vai fazer um pit stop e a Maserati faz um pit de 56 segundos. É uma incompetência. Assim, ele caiu para terceiro a 51 segundos do líder Collins. 51 segundos. Seriam 11 voltas no logo Nordschleife para o milagre. Vocês pensam, acabou, né? Acabou. Não para o Juan Manuel Fangio, que fazendo voltas voadoras, inclusive, em 8 segundos mais rápidas que as voltas da pole, Fangio tirou 51 segundos em 8 voltas, passou o Rotterdam e Collins e venceu na Alemanha. Uma corridaça histórica que é a maior da carreira de Juan Manuel Fangio. E que deu a ele também o título. Jim Clark é um dos pilotos mais rápidos da história da Fórmula 1. Era insana a velocidade dele. Eu sou a velocidade. E até por isso, é difícil achar corridas muito destacadas. Porque geralmente ele dominava as provas do começo ao fim, sem sustos, sem dar chances e já era. Mas teve uma que o próprio descreveu como a melhor corrida de sua carreira. Apesar de nem ter ido para o pódio. Como é que tinha o negócio? O GP da Alemanha de 1962 em Nordischleife também. Caiu uma chuvarada na hora da corrida, várias postas e tals e a largada foi adiada em uma hora. Sim, isso já aconteceu nos anos 60. Aí sim. E quando voltou, na largada, Jim Clark esqueceu de ligar o fio pump, né? A bomba de combustível. Perdeu 13 segundos nessa brincadeira e caiu para o último. Só que já na primeira volta, ele saiu de 26º para 10º. Tava atirando cerca de 4 segundos por volta em relação aos líderes. E na volta 8, já era o quarto a 14 segundos do líder Guaran Hill. E nessa pilotagem monstruosa, ele decidiu tirar um pé e logo depois a Lotus tinha problemas. Com isso, chegou somente em quarto. Mas segundo o próprio Jim Clark, esse GP foi a sua melhor corrida. Emerson Fittipaldi já teve várias grandes atuações da Fórmula 1, afinal ele é um bicampeão. Pilotou muito na Lotus, o GP do título em 72 foi uma baita pilotagem. Mas pegarei uma com a Cooper Succar Fittipaldi, equipe brasileira que já era Skoll Fittipaldi. Ele no GP do Oeste nos Estados Unidos em 1980 em Long Beach, largando de 24º. 24º. Primeiro que de 27 carros, o Emerson largaria da P24, a quase 4 segundos do Poli Piquet. Só que chega no domingo, ele vai fazendo uma prova brilhante. Desviando no caos com vários acidentes. Foi passando piloto por piloto, inúmeras ultrapassagens. E na raça, ele tava no pódio e terminaria assim. Emerson Fittipaldi em terceiro com a equipe Fittipaldi. Detalhe, a frente da McLaren de Watson, da Ferrari de Schecter e da Ligier de Pirroni. O cara ganhou 21 posições, largando de 24º e foi para o pódio em seu último ano na Fórmula 1. E esse terminaria sendo o último pódio de Emerson na categoria. Mas foi de forma brilhante. Eu fiquei entre duas corridas de Ayrton Senna para escolher. O GP do Japão de 88 e o GP da Europa de 93. E sim, eu deixei o Brasil 91 de fora. Podem me xingar. O teu pai é um canalha. E fico com o GP do Japão de 1988, que é a maior corrida de recuperação da carreira dele. E tentou no plus de ser a corrida de seu primeiro título. Vocês sabem o roteiro. Ele era o pole, mas deixou o carro engasgado, largado e caiu para 14º. Depois disso, esse bicho veio endemonhado. E claro, chegar até o segundo lugar não era uma tarefa tão difícil, já que o MP4 barra 4 era muito melhor que os demais carros. Mas ele fez isso, ó, no estalar de dedos. Volta 2 e já era o sexto. Volta 4 e já era o quarto. E na volta 11 já era o terceiro. Aí ele chegou nos líderes e o Prost chegou a ficar 13 segundos na frente do Senna. KPL quebrou. E na volta 28, o Senna passava o Prost e virava o líder na metade de corrida. Gente, cinema! Cinema! Uma senhora recuperação contra o Prost e Pimba, ele venceu o GP do Japão e foi campeão mundial. Era complicado decidir a melhor corrida de Ayrton Senna. Mas para mim, é essa. Eu acho. Alan Prost, o professor, ele tem uma performance que é difícil de ser batida. GP do México de 1990. Na altitude mexicana, o francês não estava feliz com o carro. Isso aqui é uma porcaria! E aí decidiu ir para o treino classificatório com acerto de corrida. Mas com isso largaria da décima terceira posição. Décimo terceiro. E aí, cara, o Prost deu um show no México. Ganharia 12 posições, pois ele venceu a corrida. E dessas 12 posições, 11 foram em ultrapassagens na pista. Caracas! Não foram na sorte, não foram em pitstops, não foram em estratégia. Foram em ultrapassagens na pista. O professor foi passando, foi passando e chega na reta final e ele já estava no pódio. E chega nos líderes Senna e Mansell. Passou o Leão e depois o Brasileiro, que inclusive abandonou depois. E venceu o importante GP do México. Uma performance impecável, que era importantíssima para a luta do título. Eis a melhor corrida de Alan Prost. Foi difícil escolher a melhor corrida de Nelson Piquet. Porque teve aquele GP da Hungria de 86, que ele correu demais e venceu. O GP do Canadá de 85, que ele ganhou com o pé queimando no radiador. Mas escolhe o GP da Austrália de 1990, a corrida 500 da história da Fórmula 1. Piquet naquela ocasião estava de Benetton largando em sétimo. E lá na frente tinha Senna, Berger, Prost, Mansell. Aparentemente não dava para vencer, longe disso. Só que o Piquet já largou bem, era o quinto. Foi indo para cima, realizando ultrapassagens, passando Prost e Berger. O Mansell bem... É o Mansell, né gente? Todo vídeo isso. E aí só faltava passar o líder Senna. Que estampou a barreira de pneus e Piquet liderava agora. O tricampeão pilotando demais, era de uma fechadona no Mansell na última volta. Baita pilotagem defensiva e ele venceu em Adelaide a sua segunda vitória seguida em 90. E para mim, a melhor prova de Nelson Piquet. Corridasse. Mikael Schumacher foi o grande piloto no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Dominante e a sua maior corrida foi em 1995. O GP da Bélgica prova que ele não foi feliz no 40 de sábado e largaria apenas de 16º. Só isso. Cara, 16º. No domingo, choveu e numa condição traiçoeira, Schumi brilhava. Em questão de 5 voltas, ele saiu de 16º para 5º, cara. 5º. E o Hulk também largava mais de trás era o líder. E Schumacher na volta 15 já era o segundo. E tudo foi decidido quando começou a chover e Rio colocou pneus de chuva. Enquanto Schumacher seguia com os slicks. O Rio chegou a passar, mas parando a chuva, Schumi recuperou a ponta. Então, numa recuperação extraordinária, ele venceu o GP da Bélgica em 1995. Largar de 16º e vencer não é fácil. Mas isso só mostra a grandeza de Mikael Schumacher. Ó a pronúncia. Poliglota fala vários idiomas. E falando de Schumacher, ó, camisa do Paddock BR, que maravilha. A Paddock BR é a nossa parceiraça aqui do canal, cara, com camisas de grandíssima qualidade, estampas daoríssimas como essa daqui, do Schumi. Ó só, vocês já estão acostumados, né, cara? Schumi. Você vai lá e tem camisas de todos os tipos. Tem de lendas, cara, pilotos do passado, pilotos atuais. Tem até do Joe do Sargent. Quê? Além de camisas de equipes, cara, camisas minimalistas, mais básicas. Moletons, também tem moletons lá na loja. E usando o cupom PRIMEIRAFILA, você ganha 10% de desconto mais frete grátis para todo o Brasil. E o link está lá no comentário fixado, beleza? Então vocês sabem, Paddock BR para as melhores camisas de Fórmula 1. É nóis. Uhul! Agora bota a transição, bota a transição, vai. Quando falamos de Hamilton e seu melhor GP, lembramos do GP da Alemanha de 2018, o GP de São Paulo de 2021. Mas eu não acho essas as suas melhores corridas. O GP da Alemanha, bem, é... Eu não quero falar sobre isso. Interlagos 2021 tem aquela questão de que era o fim de semana de sprint, a Mercedes estava com o motor zero bala e tal, então ajudava. Para mim, a sua melhor performance foi no GP da Inglaterra de 2008 em Silverstock. Que foi um show, uma aula. O seu treino classificatório não foi bom, longe disso. Tanto que ele largaria em quarto. Mas já na partida, com chuva, ele quase pega a ponta na curva 1, uma senhora largada. Só que não deu muito tempo, ele pegou a ponta de Kovalainen, o... Vocês sabem. E depois disso, ele sumiu. Ele evaporou. Ninguém mais viu. Viu? Sumiu? E dentro de casa e colocado na parede, pois ele era o quarto do campeonato a 10 pontos no líder massa, Hamilton venceu em casa com 1 minuto e 8 segundos de vantagem para o segundo colocado, Heidefield, a maior vantagem de um vencedor no século. Para mim, não tem como. É a maior atuação da vida do Hamilton. E com um carro que nem o melhor do grid era. Polêmica! E tá aí, esses são oito pilotos, oito lendas e suas melhores atuações. Se você acha que outros pilotos deveriam estar aqui ou que as corridas deveriam ser outras, coloque aqui nos comentários. Concorde, discorde, sempre com respeito. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. É isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera. Não se esqueçam de seguir no Instagram, arroba Primeira Fila F1, de entrar no nosso índio e discorda e me seguir lá no Twitter, barra X, arroba KevMiclosPF1, por descrição. Assim como também tá na descrição, o link para a Vaquinha que também tá aparecendo aqui, com esse QR Code e tudo mais. Cara, ajudem no que puder aí, em toda essa tragédia no Rio Grande do Sul. Obrigado também aos membros que estão aparecendo aqui na tela, cara, valeu demais aí a todos os membros, valeuzaço. Se quiser virar um membro do botuzinho, seja membro aqui embaixo, e quem quiser virar também, beleza. Manda os vídeos aqui nos comentários. É isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueçam, pala do QR e comentário fixado. É nóis tamo junto, falou!